Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu peito Ela não tem o direito De me tratar desse jeito Vou me acabar na bebida Diego Vieira, o topzinho Minha cama agora é mesa Coração despedaçado Meu cobertor é tristeza E o copo de cerveja É quem dorme do meu lado É assim que estou vivendo Apaixonado por você Sabes que estou sofrendo E se hoje estou bebendo É por causa de você Eu só tenho um pedido a fazer Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu peito Ela não tem o direito De me tratar desse jeito Vou me acabar na bebida Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu coração Isso não é vida não Se eu não morrer de paixão Fume acaba na bebida É assim que estou vivendo Apaixonado por você Sabe que estou sofrendo E se hoje estou bebendo E se hoje estou bebendo É por causa de você Eu só tenho um pedido a fazer Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu peito Ela não tem o direito Ela não tem o direito De me tratar desse jeito Fume acaba na bebida Tira essa mulher da minha vida Tira essa mulher do meu coração Isso não é vida não Se eu não morrer de paixão Fume acaba na bebida Diego Vieira O topzinho O azul do meu coração O que cê é pra sofrer? Vamos sofrer, peixinho Amor, eu sei que a sua confiança em mim tá meio balançada Amor, quem nunca errou que pague a primeira rodada Eu sei que seu perdão vai ser difícil, nada paga o desperdício De perder uma boca igual a sua, não é pra te gabar Mas vou falar que pra te superar, eu não achei ninguém na rua Posso ter um monte de rolinho, mas só você é meu baby Posso chamar um monte de mozinho, mas só você é meu baby Por isso não me deixe, não me deixe, não me deixe Por isso não me deixe, não me deixe, não me deixe Arrocha aí! Eu sei que seu perdão vai ser difícil Nada paga o desperdício De perder uma boca igual a sua Não é pra te gabar Mas vou falar que pra superar Eu não achei ninguém na rua Posso ter um monte de rolinho Mas só você é meu baby Posso chamar um monte de mozinho Mas só você é meu baby Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Posso ter um monte de rolinho Mas só você é meu baby Posso chamar um monte de mozinho Mas só você é meu baby Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Por isso não me deixe Não me deixe Não me deixe Não me deixe Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate um desespero Empilhando garrafa Passa o tempo Passa o tempo e só você não passa Passa o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ouro se mata Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate um desespero Empilhando garrafa Passa o tempo e só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ouro se mata Bora, bebê, bora, bebê Diego Vieira O Topzinho Você acha que eu tô chato Chato e esse sentimento aqui Se você acha que eu tô Se você acha que eu tô falando Vai me chorar Vai me mandar baixar o som Tem que sofrer o que eu sofri Eu sou é muito foda Batilhando Estar aqui Você devia era me aplaudir Bora, bebê, bora, bebê Bora, bebê Porque isso é pra sofrer Vamos sofrer, fechir Quando nascer Quando nascer nosso primeiro filho Quero que tenha seus olhos Já tô imaginando a gente morando em frente Aquela praça Aquela praça O nosso apê Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com meu jeito A minha intenção É só viver Viver você Não abro mão Tô sentindo Que é amor No tic-tac Do meu coração Dói só de pensar Que em outra vida Eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Te perder pro tempo Que a gente sonhou O que eu quero dizer Pra você entender É olhar pro espelho E ver os meus cabelos Brancos junto com você Arrocha aí Me desculpe se estou indo rápido demais Não se assuste com meu jeito A minha intenção É só viver Viver você Não abro mão Tô sentindo Que é amor No tic-tac Do meu coração Dói só de pensar Que em outra vida Eu possa não ser teu amor Dói só de pensar Te perder pro tempo Que a gente sonhou O que eu quero dizer O que eu quero dizer É olhar pro espelho E ver os meus cabelos Brancos junto com você É olhar pro espelho E ver os meus cabelos Brancos junto com você Diego Vieira O topzinho Bora beber Bora beber É pra tomar cachaça Isso é Diego Vieira O topzinho Vê assim Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade A vontade apertar Na busca incessante De outro amor encontrar Tentando achar a saída Eu quero esquecer Como se fosse fácil Apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais A como eu quero mais Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suave Molhado de beijos Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais A como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir A roupa que eu quero vestir Essa noite é você A roupa que eu quero vestir Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Chegar Pra me convencer Que estava escrito Nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre Vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Vou te amar Pra sempre Vou te amar Quero seu carinho Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Hoje eu acordei Com uma decisão Com uma decisão Uma alerta pro meu coração O oi vai vira tchau E o sim vai vira tchau E o sim vai virar não Quem erra não vai ter meu perdão Cansei 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 Já basta tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Bora bebê, bora bebê Cansei, cansei, já basta tudo o que passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Nem me chame pelo nome Diego Vieira Eu vou tirar você da minha cabeça Nem que seja a última coisa que eu faço Não vou ficar plantada em uma mesa Nem vou dormir em um banco de braço Não vou ficar aqui me lamentando Chorando por quem não quer meu amor Se você quer ir embora então vai Mas se mandar minha vida por favor Tomara que você encontre alguém pior que eu Tomara que você sofra, sofra Tomara que você sofra, 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 sofra Tomara que você passe o fim de semana Chorando enquanto ele tá em outra cama Pra aprender a dar valor a quem te ama E quando eu encontrar alguém Vou dar meu melhor beijo Vou deitar em seu peito Falar coisas que só falei pra você E quando eu encontrar alguém Vou beijar muito na boca Vou tirar sua roupa Não vai ser você que vai mudar meu jeito Diego Vieira Diego Vieira, o topzinho Tomara que você encontre alguém pior que eu Tomara que você sofra, sofra, sofra Tomara que você passe o fim de semana Chorando enquanto ele tá em outra cama Aprender a dar valor a quem te ama E quando eu encontrar alguém, vou dar meu melhor beijo Vou deitar em seu peito, falar coisas que só falei pra você E quando eu encontrar alguém, vou beijar muito na boca Vou tirar sua roupa, não vai ser você que vai mudar meu jeito E quando eu encontrar alguém, vou dar meu melhor beijo Vou deitar em seu peito, falar coisas que só falei pra você E quando eu encontrar alguém, vou beijar muito na boca Vou tirar sua roupa, não vai ser você que vai mudar meu jeito Não vai ser você que vai mudar meu jeito Não vai Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar Se for por amor, é amor de verdade, pode acreditar Um homem chora, chora, chora Quando ama, chora Se ficou sozinho, chora Um homem quer um homem, chora Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso E esse sentimento é bem mais forte Eu só não tive sorte, mas não sou covarde Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro do peito Quando não cabe dentro do peito A gente põe pra fora Pode rir que eu não tô nem aí Coração ignora Um homem quer um homem, chora Vai me ver com lágrimas nos olhos Toda vez que me bater saudade Eu não tenho vergonha disso E esse sentimento é bem mais forte E esse sentimento é bem mais forte Eu só não tive sorte, mas não sou covarde Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro do peito A gente põe pra fora Pode rir que eu não tô nem aí Coração ignora Um homem quer um homem, chora Um homem quer um homem, chora Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora Quando não cabe dentro do peito A gente põe pra fora Pode rir que eu não tô nem aí Coração ignora Um homem quer um homem, chora Homem quer um homem, chora Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Coração bota pra tocar Diego Vieira Arrocha aí Diego Vieira O topzinho Depois de tanta piaça eu levei o troco Tudo que eu fiz pra ela, ela fez com outro Fico só correndo atrás, ai que desaforo Não quer mais saber de mim, nem que eu vire ouro Acho que outra pessoa substituí E o lugar que era meu, alguém assume É paixão que me machuca É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina virou minha casa Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Garçom bota pra tocar Diego Vieira É só moto apaixonada que eu quero ouvir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Acho que outra pessoa substituí Garçom se eu cair no chão e deixe dormir É paixão que me machuca, dor que me arrasa O barzinho da esquina virou minha casa Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Garçom bota pra tocar Diego Vieira É só moto apaixonada que eu quero ouvir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Hoje aqui nesse boteco não tem saideira Garçom bota pra tocar Diego Vieira É só moto apaixonada que eu quero ouvir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Garçom se eu cair no chão e deixe dormir Diego Vieira O Topzinho Repertório novo do Topzinho Arrocha aí! Camila Rabeira Tava aqui combinando com meu coração E ele tá sem condição A gente andou levando pancara demais Cabeça na lua e o copo na mão Cada gola e uma decepção E nenhum dos dois aguenta mais Procurando o meu sossego Tô no canto da cidade Tentando esconder minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meu plano Amor A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso te ver sem você Cê me quer mas vai ficar querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Tava aqui combinando com meu coração E ele tá sem condição A gente andou levando pancara demais Cabeça na lua e o copo na mão Cada gola e uma decepção E nenhum dos dois aguenta mais Procurando o meu sossego Tô no canto da cidade Tentando esconder minha saudade Você tá me procurando Mas eu vou seguir meu plano Amor A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso te ver sem você Cê me quer mas vai ficar querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo A primeira regra é não te ligar A segunda é não te atender A terceira é provar que eu posso te ver sem você Cê me quer mas vai ficar querendo Vai rodando enquanto eu vou bebendo Enquanto eu vou bebendo Diego Vieira, o topzinho Pra que fingir que sofre, eu sei que não No fundo você gosta de me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem, te quero do meu lado Porque eu sei, não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro com você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou 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 Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Diego Vieira O topzinho Diego Vieira Vai, vai, traga a cachaça Eu vou beber Me dê a cachaça Mais forte que você tem aí Mas deixa o copo Vem cheio que eu vou virar Hoje eu não vou pra casa Eu não vou dormir Eu vou ficar por aqui Não tenho hora pra voltar Hoje eu não vou pra casa Eu não vou dormir Eu vou ficar por aqui Não tenho hora pra voltar Pode ir Que eu fico aqui sozinho Não quero dar trabalho a ninguém Pode ir, me deixa só Eu entendo Se você não me esperar Dou um jeito de voltar Ou então eu durmo aqui Acho que você é calitro Ai, ai, ai Cachaça fraca do caralho Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do caralho Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Cachaça fraca do caralho Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do caralho Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Pode ir Pode ir Que eu fico aqui sozinho Não quero dar trabalho a ninguém Pode ir, me deixe só Eu entendo Se você não me esperar Dou um jeito de voltar Ou então eu durmo aqui Acho que você é calitro Ai, ai, ai Cachaça fraca do caralho Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do caralho Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Ai, cachaça fraca do caralho Não tá fazendo efeito Meu coração dói demais Ai, cachaça fraca do caralho Eu tô do mesmo jeito Sofrendo e correndo atrás Eu tô do mesmo jeito 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 Eu tô mostr distraído Dijindo e chor Che hurts Eu tô medindo eu Eu tô com todo